Vinheta de abertura. Em uma animação e ambiente de trabalho de uma indústria de proteína animal. Manuseio de carnes que são fatiadas, embaladas e acondicionadas em caminhões de carga. Título 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Sentados ou em pé, funcionários embalam peças de carnes, trabalham na mesa de corte, manuseiam vísceras, transferem peças para esteiras. Giordano Becheleni, apresentador. Dentro do ambiente de trabalho, você provavelmente já ouviu algumas vezes a palavra ergonomia. Mas para que você possa aplicar os cuidados ergonômicos no seu dia a dia, é importante conhecer bem esse conceito. Afinal, posturas e movimentos adequados trazem benefícios à sua saúde. É disso que vamos falar agora. Fique ligado! Você vai ver neste episódio o significado e a importância da ergonomia. Informações gerais sobre antropometria, ergonomia na indústria de proteína animal e análise ergonômica do trabalho. Funcionário transfere peças para uma esteira sentada em cadeira com encosto regulável. Ergonomia. Ergonomia é a ciência que estuda a atividade e interação do homem, não só com materiais, mas também no ambiente em que vivem ou trabalham. O uso de computadores e cadeiras no seu dia a dia é um exemplo. Assim, as condições dos postos de trabalho são melhoradas para garantir a segurança, saúde e conforto de todos. A ergonomia tem contribuído para melhorar a vida profissional ao redor do mundo. Para essas melhorias, que facilitam a rotina dos trabalhadores, ela utiliza conceitos de algumas ciências, entre elas a antropometria. Vamos entender o que isso significa? Análise ergonômica do trabalho. Ilustrações de segmentos do corpo humano como medida para capacetes, óculos e espaços de trabalho. A antropometria estuda as dimensões do corpo humano e a relação entre os segmentos corporais. A ergonomia utiliza conceitos de antropometria para criar melhorias, como o dimensionamento adequado do espaço de trabalho e o desenvolvimento de produtos da indústria, como móveis e automóveis mais confortáveis para o corpo humano. Agora que você já conhece os conceitos, é importante ver isso na prática, pois a ergonomia pode melhorar e de muito o seu bem-estar e o seu dia-a-dia no frigorífico. Funcionários trabalham hora em pé, hora sentados. Ergonomia e frigoríficos. As atividades industriais têm como característica o trabalho em pé ou sentado, com alternância de postura em algumas tarefas. A ergonomia é fundamental para que essas atividades sejam realizadas de maneira saudável. Os conhecimentos ergonômicos são utilizados pelas empresas para favorecer o conforto nos postos de trabalho e para que as atividades demandem menor esforço por parte do trabalhador. As esteiras, mesas, nórias, plataformas, escadas, rampas e demais itens e ferramentas utilizados por você foram desenvolvidos com essa preocupação. Mas não adianta que esse cuidado seja apenas da empresa. É essencial que você conheça e siga os procedimentos ergonômicos estabelecidos pela equipe de SST com rigor, informando ao seu superior em caso de dúvida ou desconforto. Para entendermos melhor a relação entre a ergonomia e o trabalho na indústria de proteína animal, eu vou conversar com a Érica Castilho, fisioterapeuta que é especialista nesse assunto. Érica, como a ergonomia auxilia a rotina dos trabalhadores da indústria? A ergonomia busca colocar os trabalhadores nas melhores condições físicas e organizacionais do trabalho, evitando a fadiga. Aliada aos avanços tecnológicos, a ergonomia permite que máquinas e ferramentas da indústria de proteína animal sejam projetadas para o uso harmônico com a característica de cada trabalhador. É preciso adaptar as condições de trabalho, as características físicas e as limitações individuais de cada trabalhador. Para isso, o trabalhador deve ser proativo, atento aos procedimentos, posturas e ajustes necessários. Uma faca bem afiada, por exemplo, evita esforço excessivo do trabalhador. E os postos de trabalho podem ser ajustados com diferentes dispositivos, como estratos. Essas são apenas algumas das medidas ergonômicas. Também é essencial seguir os procedimentos de rodízio e de pausas indicados pela empresa. É importante focarmos na ergonomia participativa. Isso significa contar com o trabalhador na identificação de eventuais questões que fogem de uma postura ergonomicamente adequada para consequente estudo e ações de melhoria. O trabalhador deve estar atento às posturas adequadas de trabalho, mantendo a coluna ereta em pé e sentado. Deve ter cuidado ao transportar cargas, fazendo isso de modo adequado. Quer um exemplo? Na hora de usar a paleteira, não se deve empurrá-la. O correto é puxar. Quando for carregar um caixote, ajoelhe com a coluna ereta, aproxime a carga e levante mantendo a postura. Além disso, é indicado que a altura de esteiras, nórias e mesas esteja compatível à atividade e altura do trabalhador, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho. Agora, vamos ver um exemplo prático de adaptação? Uma pessoa com estatura menor necessita de uma plataforma para trabalhar de maneira confortável no misteiro. Lembre-se ainda que é fundamental ajustar os assentos e respeitar as zonas de trabalho. Cada empresa avalia e adapta as condições de trabalho para obter o melhor resultado ergonômico. Para isso, são feitas avaliações chamadas de Análises Ergonômicas do Trabalho, ou AET. Vamos ver como isso funciona. Funcionários trabalham lado a lado em pé sobre estratos ou sentados em cadeiras reguláveis. Análise Ergonômica do Trabalho A AET é o estudo dos postos de trabalho a fim de detectar os fatores de riscos ocupacionais capazes de fornecer subsídios para soluções ergonômicas para a empresa. A partir disso, são planejadas medidas de adequação. Isso é muito importante e é revisado em cada indústria, pois as pessoas têm alturas diferentes, estrutura muscular e óssea, assim como as atividades realizadas em cada setor também têm suas diferenças e demandas específicas. Agora, vamos ver as etapas. Mas lembre-se que a análise ergonômica do trabalho renderá os melhores frutos se contar com a participação ativa do trabalhador. Primeiro vem a análise da demanda, depois vem a análise da tarefa, em seguida a análise das atividades, as avaliações ambientais, o diagnóstico e, por fim, as recomendações. Depois de tudo isso, intervenções ainda podem ser feitas, mas a equipe de profissionais deve testar e validar essas novas modificações. Você acaba de ver o conceito de ergonomia e sua importância para a sua saúde e bem-estar. A relação entre ergonomia e antropometria, recomendações ergonômicas no setor da indústria de proteína animal e análise ergonômica do trabalho. A ergonomia é essencial para a sua saúde e o seu conforto. Ter um dia a dia 100% seguro e com as melhores condições ergonômicas depende muito de você. Siga sempre os procedimentos que você viu neste programa e fique atento às recomendações da empresa onde você trabalha. Até o próximo programa. Tchau! Paneta de encerramento. Na tela, 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Apoio institucional. ABIEC e ABPA. Associação Brasileira de Proteína Animal. Bubos azuis formam um retângulo. Dentro em letras brancas, SESI. Iniciativa. Confederação Nacional da Indústria.